Vem bola pro Evandro Tentou o Alisson Farias, antecipação do Leandro Silva, Neto Berola, tem mais uma possibilidade, mandou o cruzamento, gol, do confiança Tá sendo vertado pelo departamento médico, como a Ana Flávia Nóbrega já trouxe aqui, o Lucas Gabriel tá chegando aí, vai ser candidato à vaga Olha o ataque da equipe do confiança, Leandro Silva, mandou lá pra segunda trave, é pro Iago, toque de cabeça Dentro vitória Outra vez Lucas Cândido, Wallace São homens que estão lá na área, o desvio, no canto, Fábio Oh my God! A equipe fechada demais Ainda evita a saída do Leandro Silva, pé direito, coloca essa bola lá Enfiada de bola do Júnior Viçosa lá na direita, a batida do Mateuzinho, o chute vem do Leandro Silva Vai embora pelo meio, levanta a cabeça, ele tem bom passe, achou o Leandro Silva na direita, o Vitória aparece com o perigo, cruzamento Esperado, olha o Diego, cruzamento, rasante pra área, Elvis furou, Aleph Manga dominou, vai disparar, parece o Leandro Silva Atuísse, o time de confiança Tenta a progressão, jogada bonita aqui do jogador Leandro Silva Tenta a progressão, jogada bonita aqui do York Tenta a progressão, jogada banca, jogada e fechada cabelola Tenta a progressão, jogada banca, jogada bonita É ele que dá o tru Mas o passe, o passe não é bom Recuperação do Leandro Silva Que tocou e já recebeu Partiu pra linha de fundo Ganhou do Giovani Passa por dentro Nos pés do Fernando Neto Faz boa abertura de bola Leandro Silva Levantamento, toque de cabeça Tchau Tenta a inversão com Leandro Silva de primeira. 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 Tenta a inversão com Leandro Silva de primeira.